Caçou um pouquinho e tô gravando, pode soltar. O meu corpo, uma estranha loucura é viver por aí, procurando razões, um porquê pra existir. Essa noite eu vi seu olhar fletando o meu rosto. Essa noite, essa noite, essa noite, uma noite. Pra me enlouquecer, pra me dar prazer, pra me descobrir junto com você. Pra me ver voar entre céu e mar, e ter a noite inteira pra poder sonhar. Pra me enlouquecer, pra me dar prazer, pra me descobrir junto com você. Pra me ver voar entre céu e mar, e ter a noite inteira pra poder sonhar. Essa noite Essa noite, essa noite Essa noite, uma noite Pra me enlouquecer, pra me dar prazer Pra me descobrir junto com você Pra me ver voar entre céu e mar E ter a noite inteira pra poder sonhar Pra me enlouquecer, pra me dar prazer Pra me descobrir junto com você Pra me ver voar entre céu e mar E ter a noite inteira pra poder sonhar Essa noite Pra me enlouquecer, pra me dar prazer Pra me descobrir junto com você Pra me ver voar entre céu e mar E ter a noite inteira pra poder sonhar Pra me enlouquecer, pra me dar prazer Pra me descobrir junto com você Pra me ver voar entre céu e mar E ter a noite inteira pra poder sonhar Essa noite Essa noite Pra me ver voar entre céu e mar